Ai! Por que você foi se apaixonar por mim? Hein! O que eu vou fazer agora? Ai, ainda assim ela ama meu dono. E ele ama a Ladybug. Ah! Tocinho! Já sei como vou juntar nossos heróis de novo, mas preciso da sua ajuda. Adrian, você atrasou pro café. Adrian, você tá bem? Eu tô bem sim, Natalie. Eu só não quero ir pro colégio. Quando é a próxima sessão de fotos? Em três dias. Ele vai se sentir melhor até lá. Ele é um agreste. Mas eu não posso mentir pra Marinette. Ah, quem falou que vai ter que mentir? Eu só pedi pra você sorrir e acenar. Minha querida guardiã, não pode continuar mantendo os miráculos da destruição e da criação no mesmo lugar. Se o Shadow Moth descobrisse e viesse aqui... Finalmente! Eu sei disso, mas não consigo descobrir como recrutar um novo Cat Noir. Porque não pode saber a identidade dele, não é? Não precisa chorar. Nós achamos a solução. Foi a Tiki que me... Olá. Eu acho que ele já está... E aí... Foi a Tiki que me dá pra viver. Obrigado.